E aí pessoal, estou aqui novamente para destruir a ciência dogmática, doutrinária, maligna e covarde que nos ensinaram até aqui. Bom, eu quero falar agora sobre um pouco de Albert Einstein para os amantes da física. Diga-se de passagem, tive bons professores de física que, entretanto, idolatram teorias como a da relatividade de Albert Einstein. Uma teoria totalmente furada, totalmente furada, sem nexo algum, apenas elegante, muito bonita. Muito bonita. Um cientista que eu acho muito interessante, de verdade, um cara prático. A situação é aquela, este cara, ele é o projetista e o pedreiro de uma residência, entendeu? Ele projeta e ele vai lá e constrói, ele mesmo constrói. Eu estou falando de Nikola Tesla, o inventor da corrente alternada. Então, um cara muito importante para a história da humanidade. Se não fosse ele, nós não teríamos muitos meios de comunicação em funcionamento como temos hoje. Bom, eu quero fazer um link sobre a relatividade de Albert Einstein, que foi criada a fim de não aceitar um modelo de geocentrismo e continuar com o heliocentrismo, modelo copernicano, totalmente teórico e furado. Emitindo um feixe de luz no sentido da rotação da Terra, e o outro contrário da Terra, no sentido contrário, oposto da rotação, os feixes de luz tem que dar uma diferença de velocidade. O que aconteceu é que as medidas foram iguais, e tem um grande problema. A Terra não está girando, então, já que a... Bom, daí foi criada, então, a partir deste... Para não aceitar a Terra estática, foi criada a teoria da relatividade, o modelo elegante de Albert Einstein, aquela fórmula famosa, E igual a MC ao quadrado, E igual a energia, M igual a massa e C igual a luz ao quadrado. Sendo assim, a luz, ela viaja na máxima de extensão da arquitetura do universo, 300 mil quilômetros por segundo, um valor arredondado para fechar. Mas Nikola Tesla, em 1900, ele conseguiu propagar ondas que viajaram de um ponto ao outro a mais de 400 mil quilômetros por segundo. Uau, e aí? Eu acredito, no meu ponto de vista, que quem segue essas teorias de Albert Einstein, todo esse modelo copernicano, que acompanha todas essas tendências teóricas, com modelos elegantes, entretanto, sem aplicação prática para a realidade, até porque não interfere nem nos movimentos dos satélites, nem nada, essa teoria da relatividade, por exemplo. Eu acredito... Bom, eu não vou xingar, mas são pessoas inertes e estão à beira da ignorância a acreditar em fábulas, histórias, contos, que são narrados e repetidos milhares e milhares de vezes na face da Terra, passando de cabeça a cabeça, a fim de tornar essa mentira uma verdade. Eu digo fábula porque... Bom, vamos encaixar aí os primatas e os seres humanos, que eles dizem que somos uma evolução de algum dos primatas que evoluiu e virou ser humano, né? Então, para eles a gente vive uma fábula, né? É uma coisa parecida com esse sentido aí. Então, assim... Certo dia, a Times, perguntou ao Albert Einstein como que ele se sentia sendo o homem mais inteligente da Terra. Ele falou assim, pergunte a Nikola Tesla. Bom, os físicos que estudam essas teorias teóricas aí demais, demais e demais, totalmente teoria em cima de teoria vão odiar essa afirmação que eu falei, mas é real. Albert Einstein mesmo falou à revista Times que deveriam perguntar a Nikola Tesla o que é ser o homem mais inteligente do planeta. o pouco que eu pude contribuir agora nesse vídeo, eu contribuei, tá? Fiz algumas brincadeiras, o vídeo se tornou um pouco extenso, mas... é assim, eu sou mais fã daquele cara que sabe trocar uma lâmpada do que aquele que cria planos e planos de como chegar naquela lâmpada e arquitetar e fazer uma série de cálculos, sendo que o resultado apalpável é você executar, é trabalhar de verdade. O trabalho dignifica o homem. O trabalho dignifica o homem. E aí, a gente vai fazer uma coisa agora.